Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta uma frase, digamos, no mínimo difícil, é porque um jovem se apresentou a Jesus querendo dizer que já estava pronto, que já estava perfeito. A resposta de Jesus nos faz pensar o seguinte, nunca estamos prontos, sempre temos um passo a mais a dar no caminho do reino de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê a verdadeira humildade e que nos livre de toda presunção de já estar prontos.